MÚSICA 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 Só no micro. É por aqui que sai, né? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? eu trouxe um grande eu trouxe um grande que lugar esquisito ainda mais com esses gritos é 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 para trás também é 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.